Se não me engano, isso aqui é Grass Seed de Raterain, eu já vi uma equipe bem parecida com isso Eu tô basicamente onde eu parei, né, no último episódio, no bad Mas engraçado que eu subi, eu sou a do Pikachu, cara Foi boa cringe, mas foi legal Eu venho começar com o Altar e já dar mega evolução nela E eu diria que eu posso, porque tipo, nada da equipe dele é o Altar, e não sei o Raterain Ahm Esse é o play, entretanto? Eu diria que sim É, eu vou só com o Altar, né Tipo, ele tem coisas defensivas que eu me engano também é o Altar, mas ofensivamente ele não tem nada que eu me engano não tem, né Então eu posso começar da mega evolução e se eu vou ter com frustration Ele me deu dano de graça no Hillabum, ok, muito bom Tipo, o cara tem um Toxapex, mas tipo, nah, eu só vou dar U-Turn e levar um dano de graça, why not Okie dokie Ahm Eu meio que ia entrar com o Hitran Esse matchup tá tão bad que ele tem uma Starman, né, isso é very bad Posso entrar com o Reuniclass também, hein Nossa, Reuniclass evora esse cara, no capa Ah, eu não tenho Shadow Ball, entretanto Mas ainda assim, é um bom Pokémon contra ele Eu ataco o Reuniclass, porque eu não ligo do Reuniclass levando knockoff porque eu não preciso de Cobalt Barrier nessa partida Porque não tem nada com o Pursuit E aqui eu forço ele cair fora com um desses dois e eu faço switch pro... Ah, eu vou ser homem e vou fazer switch pro Levi, ok, like a man Aliás, ele tá com... não, não, vou fazer switch pro Levi, like a man, I don't care, I don't care Eu tô com o Landrus, porque obviamente o Landrus é switch pra... pra Reuniclass, né, tu faz sentido, opa, 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 olhei Enfim, esse Landrus é obviamente... Stop Rock Você pode ser Scarf Stop Rock Eu só vou até com o Triple Axon É meio arriscado, mas eu quero jogar arriscado Eu tô com Charizard na cara de um e vai, ó Rapaz, você tem coragem, hein Eu te mato com o Triple Axon se eu não errar, né Eu arrisco, entretanto Eu arrisco porque eu nunca errei um Triple Axon na minha vida Ok, hoje eu errei um, nice Pelo menos eu deu rush, ainda bem que ele fez esse pro... Oh my god, ainda bem que ele deu rush, cara Holy cow Como que eu odeio o Triple Axon, cara Eu acho que eu vou acabar trocando o que aconteceu com o Crash Eu odeio esse golpe, cara Legal que esse cara sacou por No Reason Charizard E o jogo recompensou ele, tá ligado Mas como eu falo, quanto mais PP que você é, mais o jogo te ajuda É só ir pro Glyce, coquinha Porque tem Raterine Eu acho que esse Glyce está defensivo, não é? Ele é, ok We are good Acho que o Crash também erra Bom, pelo menos Ele erra logo de cara, tá ligado Ele não faz suspense, ele não faz charminho pra errar Ele já vai lá e erra, tá ligado Eu me pergunto se a Raterine consegue vencer o Ritron um a um com o Draining Kiss Se eu erra, eu acho que eu consegui, né? Mas se eu erra, eu faço o que, né? Nada que eu posso fazer Nada que eu posso fazer É claro de Triple X, mas não uso Wide Lens, verdade Ah, me dar um Toxapex é um péssimo play Porque isso abre pra Altaria Isso aí é bem questionável Esse é o Max Attack Toxapex No way eu levei tanto dano de Toxapex defensivo, cara No way No way Isso aqui é o Toxapex defensivo No way isso aqui é defensivo chat No way isso aqui é defensivo chat O que você mais gostaria que tivesse na próxima geração O Nerf de Fubara, cara É o meu sonho No way Achei que isso era sua última lenda, eu também achei, cara Mas pelo visto existe, de fato No way se vai ser bem Delendros, cara Ok, nice E deixar colocar Toxapex em campo foi muito ruim pra ele Porque agora a Raterine é mais ameaça Tá, sei que pode dar a Ratspin eventualmente com a Torine Com a... Com Stormi Mas... Eu só spawn... Ah, eu devo dar Scout aqui se não me ensinando Oi, eu decidi nisso Ok, mas eu tenho o Burn Eu não tenho o Burn não, o Brinks Ok, vai gastar o Z-Move agora Eu não quero perder o Pax Quem que é o saco, entretanto? Eu posso sacar a Réuniclos, não posso? Ele segura bem E é provavelmente o meu melhor switch contra Stormi Na verdade, eu acho que o Pax é meio ali Stormi Eu não queria que ela tenha Psych-type move Eu acho que eu saco os Réuniclos Ah, é Explosion Ok Ok, doki E aqui eu torço pra ele ser meme e entrar com a Stormi É, nice Porque agora eu simplesmente nocautei ela com o Knock Off Parabéns, champ Eu nem vou praticar a troca Oh, ele era Scarf Stormi Ok, nice Enfim, eu é R3Pax Charizard Já era os problemas Eu nem prediquei troca Porque tipo, se ele trocasse Eu trocaria ele pro Charizard Ele ia levar a Poisa também Então seria elas pra elas Seria bom pra mim Anyway Ah, Altair eu consigo vencer essa partida Nocapa Hum... Eu acho que posso trocar novamente Troca o Pax aqui Ele deu o Kekoglide Ah, Altair ataca 2 Kekoglide Isso aqui é claramente Bender E eu queria que a Altair vencesse essa partida Eu posso sacar o Glice que eu diria Eu acho que o Glice não vence nada Eu quero a Pax como secundário Pokémon pra dar Raze nela Caso ela seja ameaça E... E... O Ritro é bom pra ela não poder ir só a Madrine 15 Então... Eu acho que eu saco o Glice Glice parece o Pokémon Smooth na minha equipe Eu saco o Glice E eu to com a Altair E... Acabou a festa Eu dou DD aqui Não, o Darushi Eu vou dar Rush Eu não creio que ele vai trocar a Heart pra Raterine Eu vou dar Rush E depois eu dou DD Ah, se eu fosse ele eu trocaria Heart pra Raterine Porque ele é aquele set com... Com... Grass Seed, né? Se fosse o último turno de Grass Seren Eu daria Dragon Dance Mas ainda não é Mas agora é então Agora eu posso lançar Senão eu trocar pra Raterine agora Agora ele perde Trocou pro Zard Perdeu ele não é, filho Porque eu danço e danço de novo Tá sério que eu acho que esse aqui é o Luis de Charizard E tá só vou bater o Earthquake Vai matar infelizmente Vai matar infelizmente Eu tudo bem Ó Fire Punch Ok Então... E dança e dança Nessa é a música E dança e dança Na verdade Na verdade Eu acho que é meio Grid, né? Bater com Frustrate é melhor Bater com Frustrate é melhor Bater com Frustrate é melhor Porque vai que ele dá crítico, barn, etc Tipo... O Raterine já venceu essa partida Não preciso nem pensar mais O Raterine já sweepou aqui O Raterine não É Mega Autori Eu não sei o que estou enfrentando aqui Só sei que é Grid pra caral Vale a pena eu ganhar minha Mega logo de cara Nessa partida Eu diria que sim Que eu ganho uma Dark Resistance Eu ganho Imunidade Eu ganho Resistência Elétrico O que mais que eu ganho isso da Mega? Eu não levo dano de Hazard De Stuff Rock Não com bastante dano Então eu acho que vai dar a pena começar com o Raterine Eu acho que vai dar a pena começar com o Raterine Eu começo com o Toria E clico Frustração Tornou Só vai ser meio cringe se esse cara explodir na minha cara Tornou Esse aqui é mais que seu ataque em Landerous Não é? Eu vou em Vile Like a Man? Eu vou Eu fui E... Só vai ter que Knock Off E... Só vai ter que Knock Off Whatever Vai entrar com Packs E eu vou colocar Toxic Spikes em campo Porque esse Dracosult é mais heal de ameaça contra mim Reunicas faz absolutamente nada essa partida né? Eu vou sacar ele Ele vai fire spin aqui Se isso aqui for Bottas vai ser tão anói hein? Que eu acho que é Bottas não é? Oh! Eu tancava... Oh! Eu devia ter dado Recover Eu tancava mó de boa o Bolt Beak Na verdade eu acho que ele é Z-Move Eu acho que ele é Z-Move Eu acho que ele é Z-Move Eu sou bem Dash Shard Eu não creio que isso aqui mate entretanto Mas eu tenho que forçar ele a cair fora ainda aí Eu só vou entrar com o Yvai e bater com a Shard Porque o meu play é só... Ah! Eu devia ter dado a Fursuit Mas ele me deu Landerous Elas por elas O Landerous indo embora também é bom pra mim E eu posso tomar o Yvai ainda que eu pode dar pausada em fog Eu não creio que valha a pena entretanto Stack Tech entrou Só pra ser do Kupex Ele é o Tricker 1 Rapaz, esse cara gosta de Speed Control hein? Esse cara gosta tanto de Speed Control que tem dois Speed Control They burn, ok, nice Por isso eu cliquei em Scout Eu não vou colocar dois níveis de Poison Que eu acho que um nível é melhor nesse matchup Porque eu quero que os Pokémons deles morram mais rápido Já que ele está usando Dolphins Ok, é Zydrakozolt Entretanto foi me explain entrar hard com isso né? Que ele me dá Free o Altarinho E se eu dar Rust com o Altarinho Acabou o jogo pra ele Isso aí foi um bad play da parte dele É Face Double mas tipo É Free o Altarinho aí Só que eu acho que não posso dar Rust Porque esse aqui bate forte pra caramba Ele me deu Taranitarn É bem Ele é claramente Z porque o foco dele É Lurar Round Types Pra Swipar com o Headlake Pra quem não mancha dos Paranau Olha essa música é muito boa Tchau Essa música é muito boa chat Meu amigo Enfim já dei Poison todo mundo Pra usar de fora nesse turno né Escoteca ele é chato Eu posso dar de fogo e só saco o Hitro É eu sabia que você era assim filho Come on Isso aí era super óbvio meu boy E eu só saco o Hitro mesmo Eu só saco o Hitro porque tipo O Dracozolt em campo me dá Free Me dá Free Rush com o Altarinho E eu preciso recuperar o HP dela Eu não quero nocautear esse Dracozolt Será que ele sabe Que eu não quero nocautear o Dracozolt dele Olha que eu acho que ele não sabia Que ele bateu nesse turno O problema é que ele pode ser Ah é ele pode ser Max Speed Eu acho que eu choquei o jogo Ai 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 Hum Esse foi bad Ainda acho que eu toco essa Pax Valei isso não Nope Oh my god Eu choquei o jogo Ele deu outro Swords Dance Oh eu devia ter dado Raze Ah ok nice O cara é um imbecil Ok Thank god Esse cara é burro Oh my god Aquele momento que você joga que deu Que deu uma batata Não o primeiro Swords Dance foi esperto O segundo foi batata O terceiro foi super burrice E isso mostra claramente que o cara não sabe o que ta fazendo Porque o primeiro Swords Dance foi esperto O segundo e o terceiro foi burrice Principalmente o terceiro O terceiro já mostrou que esse cara não sabe jogar o jogo Ele tinha que dar um Swords Dance só E ele já venceu o jogo Ele quis dar 3 por no reason Olha Altarity Elite é boa que eu já ganho uma Pseudo resistência especializada E porque que hoje eu to enfrentando um monte de Red Lack What the hell Earthful Isso aqui é pra um anti Scarf Mas se ele me dar esse Punch Freezer Ele só é superior a mim Eu quero ganhar minha Mega logo Olha o que ele trocou Arregou Ele não deve ter esse Punch Rapaz você resistiu bem Cliff Eu quero tanto da Earthquake Mas não vale a pena Principalmente que ele foi Ele trocou o Landeress 28% Ok Landeress defensiva Pera ai E se eu der um saque você não perde o jogo? Se a gente não perde o jogo você der um saque? Oh 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 Ah oh Ah Ah Eu acho que esse lance não vence meu Altar Ah não é Se ele dá crítica ele vence Mas se ele dá crítica isso é melhor do que eu Eu não vou arriscar meu Altar entretanto que eu não sou idiota Não faz sentido eu arriscar o Altar aqui Eu meio que ele transformar de fog para evitar ele colocar restos de encanto Ah mas eu sou mais rápido que ele então foi um bad player mas tudo bem Ele vai recuperar a Clefable mas tipo Ele vai dar free switch para Toxapex e Hitron então eu estou bem ok com isso Que essa Clefable é zero ameaça para mim Red Mame entrou Você vai dar uma spin? Se você fizer isso é muito cringe Rapaz o cara é cringe de fato Rapaz Oh não Que rapaz Rapaz bons e move em Bons e move bro Ah Você claramente tem Hyper Beam né Dá Hyper Beam aqui então Eu troco o Zard Isso aqui é o Zard Isso aqui é o Zard Se não me engano Pretty sure isso aqui é o Zard Ah é X Ok Isso é uma ameaça Knock up Ok Terp Quake Esse cara está sendo outplayado todos os dias da semana né Então está de boa Eu não posso perder esse aqui por causa do Red Lack Como diabos eu venço isso mano Na verdade só forçar Fire Breach eu acho que eu venço isso Tipo a única ameaça da equipe dele contra mim é o Charizard Que é uma ameaça de fato muito grande Principalmente que eu deixei o Zard ficar low Não foi muito esperto Lando dessa equipe seria a bonus para esse tipo de matchup tá ligado Mas trocar de Pokémon só por causa de um Pokémon é meio meme também Que Lando às vezes seria a Zard mais de boa Por causa de Rock Helm de Team Date etc Ok eu estou ok com isso Eu estou ok trocando meu Reune com o Specialized Zard Ele sabe que se eu dar Pursuit ele trocar ele morre? Eu não sei se ele sabe mas eu diria que eu tinha que dar Triple X aqui porque Se ele tivesse Rush seria ruim tá ligado Se ele só não cateasse Levi seria ok Mas se ele tivesse Rush seria horrível para mim 11, 11, 11 33% Só dou Toxic Spikes então Eu troco o Wade Slash Só tu com o Hitran Ele me deu um Clefemo de graça Isso ai foi esquisito Ele me deu um Clefemo de graça Isso ai foi bem questionável Sendo bem sincero eu não quero não continuar Clefemo dele porque eu não quero que ele entre com o Hitlack Você sabe que vai entrar com o Hitlack não ai né Hum Só vou ter Magma Storm Tá sei que se ele ficar dropando mesmo se você ataca eu não caltei a Clefemo né E se eu ficar errando Magma Storms também Bom eu posso recuperar o HP do Toxic Spikes né Já que ele vai ficar com essa palhaçada Deixar o Toxic Spikes com o HP É só fica muito ruim 3 Eu não queria que arpb nocautei, entretanto, mas eu acho que não tem por que não entrar com o HitRamp. Enfim, me deu o Earthquake Critico e tudo bem. Ok, nice. Tchau, Zard, e agora ele perde o jogo. Porque eu só precisava disso, só precisava do Zard, e eu ganhei 50 e 50, agora já perdeu o jogo. O Clefever eu não ganhei nem após essa partida. O legal é que esse cara vai até o final, eu não preciso colocar Toxic Spikes, só expo um scout aqui, se ele está com o Headlack Minor Reason, ou com o Age Slash, é, tenta com o Clefever. eu não tenho mais o meu HitRamp, mas tipo, como que isso aqui vence a minha equipe inteira? é, 32%. Eu só vou instalar em outros pp disso aqui. 36, o DeathPake de novo. É, que ele já desistiu, eu dou Defog depois, eu dou Defog contra o Age Slash. Hum. Bom, eu falei que ia dar Defog contra você, e você entrou em campo. Eu não entendi esse play. Se é o weakness policy e 8 Slash? Eu acho que ele só está tiltado, eu acho que ele só está tiltado, só clicar no botão. Eu acho que ele só está tiltado. Ah, vamos para o Pax. Eu não preciso pensar muito, tipo, Pax mais gracioso nessa partida. Não tem o que ele pode fazer. É. Ele só estava tiltado, só. Bom, 3-0 para a equipe, já. Só que Zartx é muito forte contra essa equipe.